Eu fico prestando atenção nas dinâmicas da vida, eu fico vendo as lembranças que o tempo todo nós temos, nós que temos tanta necessidade de controle, nós que temos tantas necessidades de certezas, a gente busca certezas, você vê esses caras por aí pregando certezas absolutas e dizendo eu lhe prometo tal coisa e a multidão flui, a multidão vai, a multidão corre atrás de certezas, seja as certezas metafísicas que são vendidas pelas religiões ou as certezas psicológicas que são vendidas pela publicidade, compre e seja, tenha e aparente e de alguma maneira no fim das contas, e se você for ver tanto as certezas metafísicas, religiosas, quanto as certezas publicitárias, não importa, todas elas estão tentando nos driblar algo inexorável, algo presente, algo inegável, que é a morte. No fim, os seres humanos estão o tempo todo lutando contra a ideia do fim, imaginar que a gente pode acabar, pensar que existe uma interrupção, além do fato em si nos gera tremores, porque eu me lembro o tempo todo que eu não tenho controle, eu posso cuidar da minha saúde, eu posso ter uma aparência jovem, eu posso ser jovem, eu posso me cuidar de todas as maneiras, mas eu não evitarei o fato, a certeza, de que um dia esse corpo, essa vida nessa condição de Flávio, terminará. E isso, de alguma maneira, nos assombra o tempo todo, a gente vive com essa ameaça, a gente vive com essa sombra, a gente vive com essa perspectiva de fim, de falta de controle e, sobretudo, de fragilidade. Lembrando que o mais poderoso entre os homens, o mais forte, o mais manipulador, não é nada, é finito, termina. Só que a morte não é a única lembrança nesse sentido. Eu, outro dia, escrevi sobre isso, eu vejo, por exemplo, as tragédias, porque tudo isso é nome que a gente dá, né? O caráter fúnebre da morte é uma perspectiva amedrontada e humana. Eu, pessoalmente, não enxergo a morte como um evento fúnebre. As flores, o caixão, a choradeira, as carpideiras, o enterro ou a cremação, isso tudo é uma perspectiva fúnebre do olhar daquele que tem medo da morte. Mas isso não necessariamente significa morrer. Você está me entendendo ou não? Eu não estou vinculando isso a nenhum tipo de pensamento religioso, entenda. Eu não quero entrar nesse ponto e nem nessa esfera. Eu só estou lembrando contigo que essa perspectiva não é necessariamente o significado da morte. Até porque, pessoalmente, eu acho que a gente só pode ter algum tipo de entendimento em relação à morte e, sobretudo, de conforto em relação a ela quando nós nos pacificamos com a vida. Enquanto durante a vida a gente fica tentando entender a morte, tudo que nós vamos ter é acesso ao olhar fúnebre, ao olhar amedrontado, ao olhar de quem tenta negar, de um jeito ou de outro. Seja aquele que nega por cuidados físicos ou excessos de consumo na tentativa de distração ou aquele que nega metafisicamente. Mas o fato é que quando eu esqueço de me preocupar com isso e, de fato, passo a cuidar e prestar atenção, cultivar, olhar, viver a vida agora, aqui, a morte deixa de ser uma ameaça, porque, pessoalmente, eu creio que uma coisa e outra estão interligadas e só podem ser compreendidas a partir de uma única perspectiva da vida. Eu não vou entender a morte se eu não me pacifico com a vida e toda a minha inquietude em relação à morte reflete a minha inquietude diante da vida. Me pacifico contigo, me pacifico comigo, estou em paz com a vida e a morte entra no pacote, porque tudo fala sobre a mesma coisa. Mas, como eu estava falando antes, a morte não é o único evento que nos lembra que nós não temos controle sobre as coisas. As tragédias, como eu estava dizendo, eu escrevi recentemente falando sobre isso, não tão recentemente assim, mas, enfim, as tragédias são irrupções, são interferências do que não podemos controlar, dos, abre aspas aqui, do absurdo, da nossa presunçosa sensação de controle. Então, eu construo uma cidade, a cidade maravilhosa, com prédios incríveis, com carros e rica e que coisa, e a cidade prosperando, mas um furacão, mas um meteoro. É, foi assim na sociedade dos dinossauros, eles tinham bolsa de valores dos dinossauros, prédios altíssimos, tecnologia dos dinossauros era incrível, eles se teletransportavam, mas um meteoro. E outras tragédias naturais que nos lembram a fragilidade da nossa condição, mas eu acho que uma das interferências mais lindas é o sono. Aquele cara mais rico e poderoso que passa com seu carrão na rua e ri do homem que dorme na esquina, e sai comentando mesmo para se absolver, dizendo, este é um vagabundo, país e vagabundos. Você sabe como é, não? Aquele que vai no restaurante caro, senta ali na sua cadeirinha confortável, gasta uma grana para comer um pratinho lá, esquisito e tal, e não vê que o homem que está ali servindo é gente, como ele, exatamente como ele, talvez até mais sensível, mais perspectível, mais sábio, e não olha, esse cara é o garçom, está aqui para me servir, me dá aqui o escargot, e não vê. A gente cruza por mundos, a gente está lidando com gente o tempo todo e não vê. Mas tanto faz quem você pensa que é. Você pode ser grande mestre iluminado, aquele cara com aquela batediana, aquela coisinha pintada na testa, barbão, oh, namastê, aí todo mundo olha o sábio, olha o sábio, mas é a mesma coisa, tanto faz se é o sábio, ou se é o discípulo mais ignorante do sábio, tanto faz se é o papa no Vaticano, cheio de ouro, cheio de luxo, cheio de tudo, ou se é o mendigo que dorme na porta do Vaticano, tanto faz, todos os dias, hoje inclusive, agora há pouco, ou daqui a pouco, eu não sei em que hora você está me ouvindo, mas em algum momento, hoje ainda, você vai de novo, tomara, ser lembrado que nós somos iguais, e chega uma hora que esse corpo, ah, está cansado, esse corpo tão prepotente, tão poderoso, tão cheio de habilidades, eu falo 12 línguas, meu querido, sou campeão de ginástica, eu sou um cara, minha intelectualidade é incrível, já li 6 mil livros, minha biblioteca aqui, tanto faz, daqui a pouco tudo isso, apaga, junto contigo, e você fica lá, imóvel, a sorte, a vida, entregue, dormindo, assim como todo mundo, eu tenho um texto, que fala sobre isso, e eu quero ler para você, esse texto, é do livro, mensagens que chegam pela manhã, e o nome do texto, é, sobre a noite passada, o que houve, na noite passada, se você sentiu calor, frio, teve sede, acordou de madrugada, levantou cedo demais, não é isso que eu quero saber, por exemplo, quando o relógio marcava, 3 e 4 da manhã, onde é que você estava? talvez já estivesse deitado, provavelmente, no quinto sono, mas isso, isso é o máximo, que você consegue me dizer, não? Se o dia tem 24 horas, e em cada uma delas, o seu corpo, preenche, um espaço, na existência, o que eu quero saber, é o seguinte, o que houve, exatamente, com você, na última madrugada, quando nós vamos dormir, saltamos no escuro, se durante o dia, você tenta manter as coisas, sob controle, sabe que ao deitar, não controlará mais nada, seus sinais vitais, diminuem, suas pálpebras, pesam, pensamentos, se confundem, e o rico empresário, pobre porteiro, garçom, engenheiro, ator, costureira, médico, mendigo, todos, se igualam, deitados na cama, ou no chão, nos despimos, daqueles que tentamos convencer, aos outros, que somos, olhos fechados, corpo inerte, sem poses, ou imagens, a não ser aquelas, que habitam, no inconsciente, onde é que está, o doutor, PHD, cadê o famoso, abnegado, virtuoso, fulano de tal, nas ruas, pouca gente, quase não se ouve, passos, e a agitação, das grandes cidades, cede lugar a calmaria, centenas, milhares, milhões, deixaram de interferir, durante algumas horas, estão ali, vulneráveis, enquanto o mundo, continua girando, e a existência, está em pleno curso, serão entregues, às divagações, do inconsciente, e ao repouso, da mente, e do corpo, serão assombrados, resgatarão, fragmentos, de pensamentos, terão insights, enquanto rostos, vozes, situações, lugares, tempos, tudo se mistura, sem que você entenda, o porquê de tudo aquilo, nem controle, não importa quem você, pensa que é, ninguém resiste, ao fechar de olhos, e ao desligamento, da consciência, ora, do inconsciente, que, insinua, aproxima, envolve, domina, guia, e traz de volta, sem que você saiba, por onde esteve, na manhã seguinte, tudo o que lembramos, é de mais uma noite, de sono, o arrogante, e o humilde, gênio, ou débil, rico, ou pobre, despertarão, em seus corpos, e a luz do dia, representarão, seus papéis, sem lembrar, que daqui a pouco, daqui a pouco, seremos, de novo, mais uma vez, todos, exatamente, iguais, o que houve, na noite passada, enquanto você, não falava, o mundo, continuava a girar, sem seu trabalho, a lua, cumpriu seu papel, em sua viagem, ao inconsciente, tudo estava, no seu devido lugar, então, onde é que estava, mesmo, a sua importância, somos todos, iguais, feitos, do mesmo material, e todos os dias, somos forçados, a nos lembrar, disso, na noite passada, houve mais uma entrega, ao desconhecido, mais silêncio, e encontros, com a profundidade, dos pensamentos, viagens, ao secreto, na noite passada, você estava, exatamente igual, aos que despreza, se o dia tem 24 horas, lembre-se, de que em boa parte delas, nada nos diferencia, não temos controle de nada, a não ser, da possibilidade, de fechar os olhos, esquecer os pensamentos, e simplesmente, se entregar, quando eu me entrego, eu deito, eu relaxo, fecho os olhos, em paz, sabendo que amanhã, terei mais uma oportunidade, no tempo, da minha consciência, até, a próxima noite, até a próxima noite,